Vamos lá! Pela, Deus aleluia! Deus pode preparar ao som da tua! Ao som da tua! Tzmã Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echadu. Tzmã Israël, Adonai Eloheinu, 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 Adonai Elohein Muitos! Como dá-lhe pedido antes eu vou limpar Com o rei caindo toda a nossa celebrada Que gostaram da pedrinha de uma chequenar Muita sonhação! Muita sonhação! Muita sonhação! Muita sonhação! Com o rei caindo toda a nossa celebrada Quando o chão vai te ensar é bem, eu quero a nossa varia! Muita sonhação! Com paz! Muita sonhação! Muita sonhação! Muita sonhação! Muita sonhação! Muita sonhação! O que é isso? O que é o que? É, ele é chumar Oh, o da carista chegando Ele é santo Só ele é santo Toda a lei está cheia da sua glória Aleluia Quando seja o eterno Deus Santo, imortal, todo poderoso Dono de toda a reverência dos que estão no céu Na terra e debaixo da terra Promessas antigas E quando chega o tempo de cumprir O diabo investe Pra que percamos Guarda o que tem em Vila Délfia Pra que ninguém tome a coroa da vida Guarda, resiste Tá doendo, caminha O Senhor troca a armadura O Senhor reveste de poder Amém Amém